Certamente você conhece uma parede de metal lenta e pesada que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. E não, eu não estou falando do Maus, e sim dessa coisa. O primo inglês nada refinado do Maus, o Churchill. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre ele e como a Darjeeling poderia ter usado ele de forma muito melhor para conseguir mais vitórias. O Churchill foi criado inicialmente para estar em uma batalha semelhante à Primeira Guerra Mundial. Então ele atravessaria trincheiras, daria suporte para a infantaria e ia aguentar muita pancada. Para isso ele vem com uma blindagem de 150mm na parte da frente. Uma das mais grossas do anime, sendo um veículo difícil de se lidar na frente. A velocidade é bem reduzida, girando algo em torno dos 20 km por hora no máximo. Dá para tirar até um racha com o Maus. Ele vem com um par de sapatos bem grandes para ter uma capacidade off-road considerável. Só que aquelas esteiras gigantes se tornam um ponto bem frágil para ser atingido e acabar imobilizando o veículo. Apesar disso nunca ter acontecido no anime, é algo relativamente comum se você olhar nos combates. Talvez você já tenha ouvido a frase que, enquanto maior o número de sapatos, maior o número do negócio lá embaixo. Nesse caso, não. O canhão é bem broxante. 75mm de um cano relativamente curto e incapaz de atravessar veículos acima de um Panzer IV, como um T-34-85, um Panther e outros veículos melhores. O tamanho não é dos menores, sendo um grande alvo de mais de 6 metros de comprimento. E nem preciso falar de quão difícil é para ele não ser flanqueado. Com isso tudo dá para ter uma boa ideia de como ele deveria ser utilizado. Para começar, ele deve ficar em uma posição fixa, porque ele não consegue ser ágil o suficiente. Então ele deve ficar em uma posição de defesa relativamente bem angulado, porque ele tem uma blindagem reta na frente. Apesar de muito grossa, é reta, o que é uma desvantagem. E também deve ter a proteção de um cenário ali, no caso uma pedra, uma parede, alguma coisa que ao seguir ele, a conseguir se esconder. Porque, apesar dele ser muito forte, ele é relativamente vulnerável nas esteiras. Então, ele deve ser capaz de conseguir se esconder facilmente. Ele não é um veículo de ataque, porque, apesar da blindagem muito forte, ele tem um canhão muito fraco. E de frente, é muito difícil ele conseguir furar alguns alvos mais pesados. Santa Gloriana tem até um bom equilíbrio entre tranques pesados e leves, com os Crusaders da Rosehip sendo muito ágeis. Só que eles são mal utilizados. O Churchill, ele deve ficar onde? Lá numa posição central, de preferência fixa, dando suporte para os Crusaders, que vão lá rapidamente, nos lados, avançando e destruindo o inimigo. Com o Churchill sendo só aquela cabeça de ponte.